Ofertas especiais passando a partir de agora na sua telinha diretamente daqui da Cambrai Automóveis do Shopping do Amião. Não é isso, David? Meu amigo, memória de elefante. Isso mesmo, Renata. E essa semana, Semana das Crianças, mas quem vai ganhar o prêmio é você que vai vir comprar esse lindo HB20 aqui, 2015, abaixo da FIPE. 1.6 automático, vai sair por R$ 48,900. Tenho certeza que seu filhão vai adorar andar nesse carro. Assim, gente, como essa Tracker, você que tem busca de um carro mais alto pra família toda, ó. Isso mesmo, gente. Vem aqui buscar essa linda Tracker 2015 LTZ automática. Esse carro aqui, Renata, vai com elefantinho e vai sair por R$ 69,900. É isso mesmo. Vai pra casa o elefante, pra você sempre lembrar dele, hein, meu amigo? Elefante. Agora, outra oportunidade, gente, é esse Gol, que tá impecável. Carro pau pra toda obra, hein? Esse aqui, o pessoal do aplicativo, pode vir que a parcelinha tá guardada aqui, tá? Gol 2023, esse carro aqui, gente, 1.0 completo, vai sair por R$ 57,900. A prestação vai sair por R$ 1.600. R$ 1.600 pra você sair do aluguel e ter um carro próprio pra andar de Uber, né? Isso mesmo. Agora, olha só, gente, pra finalizar, um dos carros que tá sendo muito procurado é o Yaris. Fala dele. Esse Yaris aqui, ele é 2021 câmbio CVT 1.5. Carro é top, gente. E esse carro, tá anunciando ele, hein, Renata, por R$ 79,900. Semana da Criança, presentinho aí pro papai, vai chegar aqui por R$ 75,900. R$ 75,900, a gente tá falando de Toyota, tá, gente? Então, dispensa comentários, né? Ah, pode vir aqui, que o preço é garantido e a qualidade você já conhece, né? E claro que tem condições especiais pra vocês também que estão assistindo através do carro. Isso mesmo. Pode vir aqui na Cambrai, porque aqui é certeza de bom negócio. Vem pra cá, vem! Vem pra cá, vem!